Olá galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo Thiago Portes se você não é inscrito já deixa seu like já ativa o sininho sem perder nenhum vídeo já dá aquele joinha para poder fortalecer o canal que eu tenho certeza que isso não vai te custar nada mas pelo contrário vai ajudar nosso canal PC que esse vídeo vai chegar mais gente gente e hoje vamos fazer um comparativo vídeo muito interessante da lanterna x900 que é uma lanterna que eu usei já tem bastante tempo e essa daqui é uma lanterna original e vamos fazer um comparativo com essa lanterna aqui ó que é a lanterna que eu mais vendo aqui na minha cidade então bora para esse comparativo um vídeo muito interessante então bora pegá-la aqui ó olha a diferença das duas lanternas então você já vai diferenciando aí bem gritante né aqui a x900 e essa daqui é a lanterna tática que eu vendo na minha cidade então já vem aí que as duas essa daqui é bem robusta né a x900 já lanterna mais como podemos dizer assim mais compacta né mais pequenininha o tamanho delas então já tem diferença bem grande aí no tamanho essa daqui é aqui ela carrega celular né que ela tem entrada aqui para poder carregar celular carregar até mesmo outra lanterna e aqui é por onde recarrega ela então até aí bacana né e em relação à força qual que vocês acham que é mais forte a x900 ou essa brutona aqui gente essa lanterna aqui é uma potência vocês não tá entendendo ela é uma potência gente detalhe todos os produtos que eu apresento aqui no canal todos eles eu vendo aqui na minha cidade então se você tem interesse é quer conhecer esses produtos que eu divulgo eu vou deixar meu número aqui na descrição desse vídeo é só chamar lá que a gente via aí por via correios beleza e vou deixar no whatsapp aí você pode me chamar para tirar alguma dúvida talvez você queira ver o produto né para passar uma confiança maior né porque hoje a gente sabe a internet infelizmente tem muito golpista então vou deixar meu número na descrição do vídeo só me chamar lá se você tiver interesse na fecha negócio eu vi que você via correios beleza então bora lá a x900 e a brutona eu vou desligar a luz aqui da red light a gente poder fazer esse teste beleza aí a luz da red light tá desligada x900 né o primeiro módulo dela que é um módulo forte o módulo mais fraco e por último aqui o stroke né que é um estrogue assim dela bacana agora vamos aqui para brutona primeiro módulo dela você já vê com a potência aí é muito forte então segundo outro modo que vê o modo intermediário e o terceiro módulo que é o módulo stroke beleza ambas as duas tem tudo então a x900 ela tem um aqui né você puxa e aumenta o zoom dela e da mesma maneira a a brutona aqui também tem zoom que você puxa o zoom e aumenta o zoom dela gente as duas lanternas ambas as duas é muito boa muito boa mesmo mas essa é uma terra que tá show tá show sem comparação em termos de carga em termos de termos de bateria em termos de luminosidade não é uma tela que ilumina bem mais do que a x900 apesar de eu gostar demais da x900 dela me acompanhar em todas as pescarias a lanterna que a bateria dura bastante mas essa lanterna aqui ela é diferenciada dura muito serve de power bank tem o zoom um telescópico com dela vocês podem ver uma lanterna que tem uma capacidade de carga enorme e que dura por muito tempo a carga dela então o comparativo aqui da x900 e dessa lanterna aqui essa que ganha disparada gente em disparada então a lanterna boa capacidade de carga boa uma lanterna resistente toda trabalhada no alumínio ela toda trabalhada no alumínio bom então quem tiver interesse é só chamar aí que o número vai estar na descrição aqui do canal então você me chama lá que a gente iria para todo o brasil e é um produto que eu aprovo aqui tá provadíssimo aqui no nosso canal de jane portes se você gostou do vídeo já se inscreve aí no vídeo já se inscreve aí no nosso canal e deixa seu like seu comentário que eu tenho certeza que vai ajudar demais nosso canal crescer e ó brigadão se você ficou até o final se você assistiu até o final esse vídeo aí que Deus abençoa sua vida grandemente